A paz de Jesus Cristo de Nazaré esteja todos com vocês nesta noite, abençoada de fartura. Que Jesus Cristo de Nazaré entre na casa de vocês com fartura, com as coisas boas e as bênçãos do céu. Que Jesus Cristo de Nazaré entre na casa e na vida e na saúde de vocês com fartura do céu. Fartura de saúde, fartura de bênção, fartura de vitória, fartura de paz, fartura de harmonia, fartura de união. Que Jesus Cristo de Nazaré, com essa imagem a qual estou colocando para vocês, nesta fartura, com esta panela de sopão. A panela abençoada de sopão para que entre na casa de vocês com fartura, minhas bênçãos. A qual eu, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, estou, aleluia, pedindo ao Senhor Jesus que entre e faça morada. De saúde, de prosperidade, de coisas abençoadas do céu. Que o Senhor Jesus faça morada, que vocês abracem Jesus nesta noite. Que Jesus Cristo de Nazaré entre com felicidade de paz e de união e de fartura em todos os sentidos da vida de vocês. Em todas as áreas da vida de vocês. Que vocês fiquem com essa imagem de fartura dentro do lado de vocês. Amém, minhas bênçãos. Quero também falar da novidade e do resultado que ficou minha... Da pintura a qual vocês vão ver o resultado que ficou na minha cozinha, minhas bênçãos. Ficou maravilhosamente linda. E eu, como eu falei para vocês que ia passar para vocês a novidade, o resultado, estou aqui, viu minhas bênçãos. Vou mostrar para vocês como ficou a parede maravilhosa. O cenário da minha cozinha para passar para vocês. Como vocês vão achar. Eu achei maravilhoso. Vamos ver como ficou, minhas bênçãos. Vem essa, mostra aí as paredes, o cenário, como ficou lindo. Para minhas bênçãos ver a cozinha renovada. A cozinha é de cores maravilhosa. Fiz uma virada, minhas bênçãos, de cores. E estou passando para vocês. E também fiz umas trocas aí de decoração. Mostra aí essa em cima do armário, em cima da geladeira. Que eu fiz em homenagem a vocês, meus bênçãos. Para o cenário ficar mais lindo. Troquei umas coisas aí, arrumei. Fiz do meu jeito. A decoração em cima do armário. Também fiz outra decoração aqui no outro armário. Com a minha sifonela linda, maravilhosa, nova. A qual eu já passei para vocês, né? Que foi meu filho Everton. Meu filho mais velho que me deu de presente dia da mãe. E botei aí no cenário, para ficar um cenário mais lindo. Um cenário mais aconchegante. Um cenário mais de cores, abençoado do céu. A qual o Senhor colocou em meu coração. Para que eu pudesse mudar um pouco a cozinha. E aí, vocês gostaram, minha bênçãos, das novidades? A qual eu estou passando para vocês. Minha cozinha renovada. Para todos vocês nesta noite, minhas bênçãos. Aqui vai ser o cenário. A qual eu vou passar muitas e muitas receitas para vocês. Muitas e muitas novidades gostosas. Para nós se deliciarmos juntos. Como vocês viram no cenário. Como vocês viram a novidade no início. Meu Deus. No início dessa filmagem. Vocês gostaram, minhas bênçãos. Se vocês gostaram, dê um like. Bem abençoado do céu. Para nós juntos se deliciar com este banquete. Este cenário colorido. Que eu resolvi passar para vocês e mudar. Amém, minhas bênçãos? Aqui vocês ficam com este cenário maravilhoso. A qual eu resolvi dar uma virada de cores. Meu Deus. Na minha cozinha. Amém, minhas bênçãos? Vocês ficam com Deus, minhas bênçãos? Com esta decoração. Estas cores maravilhosas. Amém, minhas bênçãos? Tchau!